Hoje estamos aqui no município do Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, aqui na comunidade de Ponte Alta, onde existe um garimpo de pedras, pedras preciosas, pedras brancas, roxas, várias espécies aí, os famosos tatu. Então já convido você que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para eu estar recebendo todos os nossos vídeos, e nos acompanhando aí no canal, deixe o seu like e vem comigo, vamos entrar ali no garimpo, está conhecendo ali como é feita a extração das pedras, vamos entrar dentro ali das cavernas ali, vem comigo. Já estou aqui com meus equipamentos de segurança, o pessoal me forneceu aqui, o boné e os equipamentos aqui, os IPIs corretos para entrar. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Como que é esse sistema que você está fazendo ali? Esse ali é um buraco com uma broca, né? Isso, é uma perfuratriz. A gente faz um buraco com a broca para fazer a detonação. A princípio e depois fazemos perfuração à água. Para não dar pó, né? Mesmo assim a gente usa a máscara. Para não dar pó é com água, né? E depois nós com o próprio ar nós secamos o buraco e colocamos a cobra e um fiozinho de cobra. Aí após isso aqui, socamos ela para o cascalho. Aí é usada a detonação então. Usamos a detonação. Aí sai esse basalto aqui. Sai todo esse basalto aí. Na detonada do basalto é um que parece o geodo ou ametista que falam, né? Aham. Aqui tem uma que eu estou fazendo a retirada. Essa aí você já está fazendo a retirada dela, né? Então a gente já está fazendo a retirada. Essa aí é um famoso, o pessoal conhece como tatu, eu acho, né? É, um tatu, mas aqui já o tatu geralmente é na terra de chão, né? Ah. No cascalho e na terra. Aqui já é o mesmo tatu, mas nós falamos geodo. Por ser na rocha, né? Ou o bojo, por ser na rocha ele sai inteiro, né? Aí você faz o buraco aqui ou às vezes sai um pedaço que nem essa aqui. Você põe a lâmpada dentro e vem a coloração dela. E depois para fazer a retirada você faz um furinho próximo ao outro. Vai cortando até as laterais, até ficar passados ali, ambos os lados. E depois você faz o bloqueio aí embaixo. Você faz um furo. Tudo a base de furinhos assim. Tudo a base de furinhos. Depois você encosta esse ferro aqui e vem com a broca da perfuratriz comendo essa costela que sobra aqui. Vem mudando ele de um para o outro até que ele fica igual a esse aqui. Até tirar ela fora, né? Até tirar ela fora. Aqui eu já tenho a retirada de um. Aqui você já fez a retirada. Eu fiz toda a lateral e depois fiz toda a parte de baixo. Aí você entra com a talhadeira aqui e vai tirando ali. E dá umas duas, três talhadeiradas em cima, uma no meio e uma embaixo e ele acaba caindo para o pão. E aí você tem alguns tirado ali também, né? Para a gente olhar depois. Temos, temos uns quarenta de quilos já tirado ali. Nosso material aqui dá... Dá mais ou menos 50% com calcita. Tem uma peça lá no fundo que nós vamos dar uma olhada. Aí o Jerico faz a retirada de todo o basalto ali. Essa parte que não vai mais ocupar, utilizar. Essa aqui é o Jerico basculante, né? Basculante. Vamos fazer uma retirada do basalto. E vai descartando. E vai descartando lá. Viu? Tem quanta profundidade mais ou menos aqui já? Aqui tem cerca de trinta metros mais ou menos. Aham. Mais ou menos isso. E você acredita que vai quanto mais para frente até a Toral Morro? Aqui até a Toral Morro em linha reta deve ir uns seiscentos metros quadrados. setecentos metros. Vai ter um bom tanto de trabalho então, né? Vai ter um bom pardiano, né? Uns anos aí, né? Isso. E é toda nessa linhagem, no caso? A linhagem da ametista aqui, nossa, é toda nesse nível aqui. Nesse nível. Você vai atravessar o Morro num nível só, né? Ela vai dar, né, nessa... Nesse nível aí, não vai nem abaixar e nem subir. Aham. Essa dali, né, que nós estávamos olhando então? É, essa aqui é uma peça que eu acabo detonando. O tiro era aqui e ela acabou trabalhando padrento. Tinha um crião, uma ametista rosa, uma calcita aqui, um detalhe. Ah, essa ali é calcita. Isso. Paralheia. Aqui, já tem alguns já prontos aqui, né? Isso. Aqui é a nossa... Galera, nós fizemos um depósito, né? Já fizeram um depósito. Tira de lá e traz pra cá. Trazemos pra cá. E, Aloysio, faz quanto tempo, mais ou menos, que vocês estão trabalhando aí no galinho? Já faz mais ou menos uns seis meses. Uns seis meses? Isso, faz pouco tempo que nós começamos a trabalhar. Nossa, e foram longe já. Essa quantia já tinha tocado um tempo atrás e tinha parado, né? Agora nós continuamos. Ah, continuaram. Nossa, sim. Fazer filmar. Estive percebendo, tem de vários tamanhos, né? Tem, de vários tamanhos. Nós temos um geúdo aqui de mais ou menos de três a cinco quilos até duzentos e setenta quilos. Nossa. Mais ou menos. De três até duzentos e setenta. De três até duzentos e setenta. Então, você acredita que vai ter trabalho aí pra uns cem anos, Aloysio? Ah, vai ter uns cem anos. Um longo período. A gente consegue trabalhar aí cerca de dois a quatro metros. De dois a quatro metros por mês. De dois a quatro metros por mês. É. O cara vai detonando e vai aparecendo material, você tem que retirar, né? Não pode detonar, porque você não quebra. Tem que ter uma delicadeza bem grande. É, bem sensível, né? Bem sensível. Aqui tem outro aberto, né? É, outro. Que é o favor. Acabou trincando com o tiro, né? Ah, com o tiro ele acabou trincando e ficou aberto assim. Aí, esse também. E essa pecinha que vemos ali dentro, o que é mesmo? Essa é uma calcita. Calcita. Isso. Ela é natural já. Vem dentro do geodo. Que nem a gente disse antes, mas menos cinquenta por cento das nossas peças aqui produz calcita. Às vezes você pode não enxergar, mas ela tá num cantinho, no outro ela tá enfiada. No cantinho, no outro ela tá. Isso. Essa aí é mais uma peça com calcita. Ela dá um e quarenta de altura. Um e quarenta de altura? Isso. Dá pra ver aqui pela minha altura. Eu dou um e setenta. Ela dá um e quarenta de altura. Ela apareceu uma calcita, mas ela tem três dentro. Ela tem três calcita dentro. E ela dá mais ou menos a grossura de uma pessoa, né? É. Essa passa de duzentos quilos, né? Essa passa de duzentos quilos. E todas essas aí estão disponíveis já, né, Luiz? Todas. Todas estão disponíveis. Se alguém quiser adquirir aí, eu vou tá deixando teu contato aqui na descrição do vídeo. O pessoal já conversar diretamente com vocês aí. Tchau. 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 Aí, ó, efetuando o descarte do basalto. E aí, ó, efetuando o descarte do basalto. E aí, ó, efetuando o descarte do basalto. A CIDADE NO BRASIL Algumas abertas aqui Ficando por aqui então pessoal Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal Forte abraço e até o nosso próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL